Olá, muito boa noite. Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós estamos agora aqui nos preparando para a oração da noite especial. E nessa noite nós vamos orar para que o anjo do Senhor destrua todo o mal que está ameaçando a sua vida. A Bíblia fala que o exército assírio havia cercado a terra de Israel. E o exército assírio era o exército mais poderoso que existia. O rei Ezequias havia recebido uma carta de ameaças. O rei Ezequias sentiu medo, porque sentir medo é normal, mas ao invés de ele ficar parado, ele pegou aquela carta, levou na casa de Deus e orou. Apresentou a Deus aquele problema. E a Bíblia diz que a noite veio a resposta. E nessa noite também virá a resposta para você. Lá em 2 Reis, no capítulo 19, no versículo 35, está escrito Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaquerib, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Então, a resposta de Deus, a oração de Ezequias foi enviar o anjo dele, que naquela noite acabou com todos os inimigos. Então, nessa noite, enquanto nós estamos orando, na hora que você estiver dormindo, Deus irá enviar o anjo para destruir o mal que tem ameaçado você. Antes de orar, quero te convidar para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. O nosso canal tem sido uma fonte de bênçãos para milhares de pessoas. Então, se inscreva agora, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada, quando colocarmos novas orações. E se você quiser mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e compartilhe essa oração. Pode também já, escrevendo aqui nos comentários, o seu pedido de oração para essa noite. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença, meu Pai. Na tua palavra está escrito que aqueles que te buscam, eles te acham. E é o que nós fazemos aqui todas as noites. Sempre, todas as noites, estamos aqui buscando o Senhor. Estamos aqui, meu Pai, buscando a tua ajuda. E nessa noite, meu Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor venha enviar o teu anjo para que ele possa derrotar os inimigos, o mal que tem se levantado contra essa pessoa. O rei Ezequias estava desesperado, estava com medo, porque ele sabia que a Assíria era muito poderosa e nunca tinha sido derrotada. E quando ele recebeu aquela carta ameaçando, aquela carta dizendo que iria acabar com tudo que ele tinha, que eles iam invadir a terra dele, a cidade dele, ele ficou com medo. Mas ele não ficou parado. Ele pegou aquela carta e ele levou aquela carta até a casa do Senhor. E lá, ele fez uma oração. Ele pediu a ajuda do Senhor. E naquela noite, o Senhor enviou um anjo. E aquele anjo resolveu o problema. Aquele anjo derrotou o mal. O mal foi derrotado. O mal foi humilhado. O mal teve que voltar da onde ele tinha saído. Então, nessa noite, meu Pai, eu oro também para que o Senhor venha enviar o teu anjo aonde essa pessoa mais precisa. Talvez seja na casa dela, aonde está tendo muitos problemas. talvez seja um familiar que não mora com ela, ou que já morou, ou que já esteve, mas foi embora. Talvez, meu Pai, esse anjo tenha que visitar a vida financeira dela, que está indo de mal a pior. Tenha que visitar, meu Pai, a saúde dela, porque ela anda doente. Não importa, meu Pai. Não importa, meu Deus. Porque, da mesma maneira que o Senhor respondeu a oração de Ezequias, assim também, meu Pai. Assim também, meu Deus, o Senhor vai responder a oração dessa tua filha. A oração deste teu filho que está com medo de alguma coisa. Essa pessoa que nem dorme. Essa pessoa que não tem sossego. Essa pessoa, meu Pai, que não tem paz. Mas em nome de Jesus, enquanto nós oramos, o Senhor vai enviar o teu anjo. Ezequias estava lá na cidade dele à noite, talvez dormindo, e ele nem sabia que o anjo do Senhor já estava trabalhando. quando foi no outro dia, cadê os inimigos? Já não tinha mais nenhum inimigo. Eles tinham sido derrotados. E assim será nessa noite, meu Pai. Hoje, essa pessoa pode estar mal, com medo, angustiada. Mas amanhã será outro dia. e amanhã ela verá a solução de todos os seus problemas. Abençoa, meu Pai, os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários. Abençoa também, Senhor, todos os sustentadores da obra de Deus. os meus irmãos, as minhas irmãs na fé, que estão compartilhando aqui as nossas orações, que criaram grupos de oração só para isso, para compartilhar as orações. Então, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa tenha uma noite tranquila, que esse que trabalha tenha a tua proteção. Nós te pedimos, nós te louvamos, e nós te exaltamos, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, vá escrevendo aqui nos comentários, porque a oração, ela pode parar aqui. Mas eu continuo orando todos os dias na igreja. Quero fazer um convite para você que ainda não é ser um sustentador da obra de Deus. O sustentador da obra de Deus é aquela pessoa que compartilha as orações aqui do canal. É a pessoa que está ajudando a fazer a obra de Deus. É a pessoa que está sendo um servo, uma serva de Deus. Eu tenho aqui diante de mim o livro que aqui tem muitos, mas muitos nomes de pessoas que são sustentadoras da obra de Deus. Para ser um sustentador, é só você começar a compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, das outras mídias sociais, compartilhar as orações na página do Facebook, no Instagram, colocar no status ali do WhatsApp e compartilhar. Nós temos aqui pessoas que têm vários grupos e elas diariamente compartilham as orações e têm sido uma bênção. Quando você é um sustentador, você está ajudando a obra de Deus. E é claro que Deus, Ele dará a recompensa para você. Se você deseja ser um sustentador, escreva também aqui nos comentários o seu nome, pode ser o primeiro ou pode ser o seu nome completo, tanto faz. Escreva o seu nome e escreva assim, eu quero ser um sustentador da obra de Deus. Pronto, a gente vai colocar o seu nome no livro e a partir do momento que você já recebe a oração, você já começa a compartilhar e você vai ajudar bastante. Tem sido uma bênção para nós, tem sido uma bênção para as pessoas que são sustentadoras e para as pessoas que recebem as orações aqui do canal. Que Deus abençoe você. Se você ainda não deu o seu like, dá o seu like, tá bom? Deus abençoe, e fique com Deus. Até a próxima oração da noite especial. e até a próxima oração. Tchau. 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 Tchau.